Drones nos permitem acessar áreas que nunca teremos acesso nas maneiras convencionais. Enquanto voam pelos céus, às vezes capturam algumas coisas que não seriam vistas a olho humano. Se você não me conhece, eu sou o Léo e você está na seção 3. Essas imagens foram gravadas em alguma parte de Ohio. De início o vídeo parece só mais uma exploração normal, mas quando o vídeo bate uns 5 minutos, você consegue ver alguma coisa se escondendo entre as árvores. Olhe atentamente para a área sinalizada. Enquanto o drone reduz a altitude. Muitas pessoas alegam conseguir ver uma grande criatura, enquanto o drone passa por ali. Alguns acreditam até se é uma prova real da existência do pé grande, em plena luz do dia. Sim, eu também vejo, mas não vejo algum movimento. Então talvez seja apenas uma árvore. 10. Quando uma furiosa tempestade de raios pôs fogo nessa plantação em Denver, Colorado, o fazendeiro local teve uma ideia para impedir que o fogo se alastrasse. Com um raciocínio rápido, o fazendeiro conseguiu ajudar a controlar um incêndio. E mais me contem, o que vocês fariam nessa situação? 9. Um drone de combate está fazendo uma missão de reconhecimento, quando de repente algo grande e rápido entra em seu espaço aéreo. Parece uma espécie de objeto voador não identificado. O objeto atira uma espécie de laser no drone e o avariando. O drone se aproxima para fazer um reconhecimento, mas o objeto já havia ido. Um youtuber chamado Rangangriff é um entusiasta de exploração a locais estranhos. Mas a maioria dos seus vídeos são em ilhas tropicais. O youtuber diz ter achado isso no meio do nada. O drone captura imagens de um grande milharal com vários símbolos supostamente deixados por algo ou alguém. Os desenhos são extremamente precisos, aparentemente sendo simétricos. Seria um sinal que não foi deixado por humanos? Me diz aqui nos comentários o que você acha. Você é uma pessoa curiosa? Gosta de curiosidades sobre o mundo, a história, nosso universo, coisas assustadoras e mistérios inexplicáveis? Então, sessão 13 e sua próxima parada. Link na descrição. 7. Mais um youtuber. Dessa vez chamado de Furious Odder. Tá bem de boa explorando uma floresta com seu drone, quando de repente o drone captura um objeto branco que destoa totalmente com o contraste da floresta. O youtuber curioso aproxima o drone pra tentar identificar o objeto, e acredito que ele tenha se arrependido dessa ideia. 6. Esse drone de notícias cobre o resultado de uma grande explosão ocorrida em um distrito do Colorado. A grande cratera que você vê nas imagens já foi uma casa, e o que deixa a situação ainda mais triste é que a explosão foi intencional. O dono da casa, um senhor de 59 anos chamado Gary, vivia sozinho há muito tempo. Quando decidiu tirar sua vida, nunca soubemos o motivo. 5. Esses exploradores do National Geographic estão mapeando um vulcão ativo. Os drones especiais são capazes de capturar imagens em locais que nós, humanos, não sobreviveríamos. Mesmo assim, ainda é quente, o que custou alguns drones pra National Geographic. Mas acho que valeu a pena pra capturar essas imagens nunca vistas antes. 4. Um youtuber australiano chamado Simon Lawrence está viajando com seu drone, capturando algumas imagens em alto mar, enquanto ele e seus amigos tentam pegar alguns peixes. Mas seu drone capta algo muito maior e mais perigoso que alguns peixes. O grande tubarão branco parece estudar o navio e os tripulantes antes de chegar mais perto para dar uma olhada melhor. Esse é um vídeo de 2016. Golden Hour, aparentemente, é só um youtuber querendo pegar algumas imagens aéreas de uma plantação e da mata, quando ele se depara com algo que não pertence ao ambiente ao redor. 2. Um youtuber chamado Justin Brown encontrou uma vila estranha próximo à sua cidade. Temendo, e talvez com razão, o youtuber preferiu investigar com o drone. Imagine a surpresa de descobrir uma colônia inteira de pessoas estranhas vivendo próximo à sua cidade sem ninguém saber. Ele não tem ideia de quem são ou o que querem. Mas um detalhe estranho desse vídeo é essa luz azul que continua piscando. Que tipo de tecnologia você acha que ela pode ser? Talvez a gente descubra junto aqui nos comentários. 1. Um youtuber chamado Chris alegou estar sozinho quando capturou essas imagens. Em algum lugar do Alabama. De início nós só vemos Chris, mas quando a câmera volta a apontar para a rua, podemos ver um vulto, que não estava ali antes. O tempo entre os intervalos é muito pequeno para que alguém se posicionasse ali. Mesmo assim, ali está ele. E você percebeu como ele começa a desaparecer em plena vista? Não veja a explicação para isso. E você, o que acha? Mais um vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E de deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho